Olá, amigos do Mosaico! Muito boa noite! Hoje é quarta-feira, 27 dicas leve de 5.780. E no programa de hoje você vai ver uma das matérias mais populares do nosso canal no YouTube, Delícia de Fim de Ano na Cozinha da Ide Xemami, Pinata Música e muito mais! Sejam muito bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na TV Brasileira. E no oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein, vamos às notícias e comentários da semana com Rony Gotjuf. Rony, é com você! Música Para quem gosta de um hambúrguer do McDonald's, essa poderia ser uma boa notícia. O McDonald's conseguiu uma autorização rabímica de kashrut para manter aberto seu restaurante no aeroporto Ben-Gurion durante o Shabbat. Claro, aí a gente precisa acrescentar desde que ele não viole as leis do Shabbat, assim como suas proibições. Se não é a primeira, é uma das raras vezes até agora em que o Rabinato-Chefe de Israel dá uma aprovação desse tipo. Essa decisão parece ser importante para todos os restaurantes kasher em Israel que gostariam de funcionar no Shabbat. Até agora, abrir no Shabbat era uma garantia de não receber o selo de aprovação rabínico. Mas voltando à notícia, o McDonald's conseguiu essa autorização para operar seu restaurante no terminal de partidas do aeroporto Ben-Gurion, porque há uma determinação legal que diz que passageiros têm que poder comprar alimentos a qualquer hora, de qualquer dia, dentro do aeroporto. Para cumprir as exigências e restrições do Shabbat, o MEC contratou o Instituto Zomet, uma empresa especializada em soluções de tecnologia para contornar os problemas criados pelas reis religiosas. O Instituto Zomet fez mudanças nos sensores automáticos dos freezers e geladeiras, nos equipamentos que mantêm a comida aquecida e nos interruptores de energia elétrica e o McDonald's já está funcionando no Shabbat. Como eu disse no começo da notícia, esta poderia ser uma boa notícia para quem ama trash food, como eu. Mas não é. Porque no final das contas, embora funcionando, o MEC não pode preparar o seu sanduíche na hora. Assim como nos hotéis com cozinha kasher, o sanduíche é preparado antes do Shabbat e requentado num forno para ser servido. Ah, e para aqueles donos de restaurante kasher que já estavam pondo as manguinhas de fora, acho melhor esperarem pela aprovação sentados. O Rabinato-Chefe já mandou dizer que o McDonald's conseguiu a autorização porque ele tem uma obrigação legal com o aeroporto. Quem está, perdão, quem não está no aeroporto parece que vai ficar a ver navios. Estamos nos despedindo de 2019 com muitas matérias, entrevistas, quadros e alguns bons erros de gravação. Como de costume aqui no Mosaico, vamos conferir os melhores momentos desse ano. Pode rodar. Chegou o momento que todos se esperavam. Aleluia! Chegamos a 15 mil inscritos no YouTube. Que isso, hein, meu? Ficou engraçado isso daí, amigo. Então senta que lá vem história. E as pessoas hoje estão usando pulseiras para dizer, você quer fazer fofoca? Não fala comigo. Você imagina que você vai ter muitos conflitos para resolver em São Paulo? É, espero que não. Espero que não. Grande oportunidade para nós e realmente um prazer. Se você pegar uma escola de 20 ou 30 anos atrás, ela não cabe mais no mundo de hoje. Ela precisa se rever. A própria tradição, ela tem porosidade e ela demanda transformação. Todos amam a comida da casa da vovó. Oi, Chebame. Como vai? Hoje é dia de batatas boulanger, tagine de mandioca, frango quipur. Muito obrigado, chefe Breno. Deu fome aqui? Vamos listar alguns desses longas que você não pode deixar de conferir. Você aí de casa sabia que muitos cantores internacionalmente conhecidos nasceram em famílias judaicas? Vamos conhecer, então, um pouco mais das histórias desses personagens. Dona Raquel tinha guardado esse papel a vida inteira, mas ela não achou mais. Depois, só que ela lembrava a canção de memória inteira e ela me cantou a canção inteirinha. Eu, particularmente, sempre acreditei que a música rompe barreiras de intolerância, de preconceito. Ela faz muitas coisas. É comida para a alma, eu diria. Então, nós devemos tocar, nós devemos cantar. Cantem. Cantem. A voz de vocês é maravilhosa. O que a gente era antes dele estar aqui para onde a gente chegou, são duas situações completamente diferentes. Eu gosto muito de minha esposa. Eu amo muito minha filha. Hoje o Mosaico está na Praça Olavo Bilac para acompanhar o primeiro Mitzvadei Brasil. O Mosaico veio acompanhar o tradicional concurso vizio de pintura e desenho. Hoje o Mosaico está no Sesc Santo Amaro. Olá, amigos do Mosaico. FES, Shalom, SP 2019. Olha só que prestígio. Vamos conferir o trailer. Eu fiquei assim, saliva na boca. Volta. E aí vem a malícia. E aí vem a maldade. Um grande fenômeno do jazz. Fetou, petou. Eu falei certo o nome? O que aconteceu em Trancoso no mês passado? Aí eu dei uma gaguejinha. Vamos então ouvir a composição Tesour. Ai, calma. Nossa, eu estou errando essa hoje, hein? É bem facinho. Estamos como Mosaico na TV. Ai, não posso fazer nada na frente da câmera, né? Henrique pega tudo. Estou falando aqui, você está ouvindo, né? Vamos gravar aqui, Henrique. Henrique? Te perdi. Henrique? Não vamos conseguir gravar agora. Vou sentar aqui na última fileira. Dá para ouvir agora? Henrique? 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 Henrique, você prefere gravar onde? O evento, que tem duração de três dias, conta com uma grande programação, incluindo jornalistas. Era isso mesmo? O que você está rindo? Você está rindo de alguma coisa. Ai, minha cabeça. Puta, eu ia cansar para fazer, viu? Porque você tinha que perguntar, pá. Shalom, Muglachá. Esse é mais sério, né? Um, dois, três, Mosaico! Mosaico! Nós vamos agora para um rápido intervalo e você não saia daí. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 1018. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E que até hoje rende muitos comentários. A matéria foi ao ar em 2017 e o tema é conversão ao judaísmo. Pode rodar. Nos últimos cinco anos, a comunidade judaica tem notado um fenômeno interessante, o aumento de judeus convertidos. Diferentes tipos de pessoas e famílias resolveram aceitar a fé judaica pelos mais diversos motivos. A questão da conversão não é algo que a gente decide do dia para a noite, a gente acorda e fala, quero me tornar judeu, quero retornar judeu, como muitos dizem. É uma coisa que vem de dentro, é um processo interior, vem da alma. Muitas vezes não dá para se explicar esse processo. Por que eu fui por esse caminho e por que eu quis? No meu caso, em específico, é uma coisa que eu já me acompanhei há muito tempo. O que faltava era a iniciativa de estudar, de me aproximar, enfim, de fazer os trâmites que todo o convertido tem que passar, que é o estudo, a questão da circuncisão para aqueles que não são, a questão do beitim, a questão do micvi, essas são as formalizações. Para mim, a conversão é mais do que uma mudança de religião ou entrar para um povo. Para mim, a conversão é retornar para o meu povo e retornar para as minhas raízes, porque eu acredito que tenho origens judaicas. Eu sou de Teresina, do Piauí, e onde eu moro, onde eu morava, na realidade, não tinha comunidade judaica, não tinha sinagoga, e eu descobri que aqui em São Paulo existia uma comunidade judaica, onde existia essa possibilidade de fazer esse processo de conversão, então eu decidi vir para São Paulo em busca do judaísmo. Eu nasci judeu, fiquei fora muito tempo, e todo judeu que fica fora tem que fazer conversão novamente, Entendeu? Para voltar ao judaísmo, se não congregava, se não frequentava, tem que fazer convenção. A gente sempre procura alguma resposta para nossas perguntas, principalmente no âmbito espiritual. No meu caso, eu me identifiquei muito com o judaísmo. Então, lendo sobre as práticas, sobre as rezas, sobre como o povo lutou para estar aqui, eu me senti parte disso, mas até então não era. Então, por isso que eu decidi procurar meios para me converter. O material é bem extenso, judaísmo não é religião, é modo de vida, como todo mundo fala, e como o Morenel também fala para a gente, é fazer parte de um povo. Então, para fazer parte de um povo, você tem que conhecer os costumes, você tem que procurar estar onde eles estão, e no começo é muita coisa ao mesmo tempo. Então, no começo, eu diria que a dificuldade foi mais psicológica do que prática, e na medida que a gente começa a avançar, essas coisas se superam. A sinagoga Chil da Vila, localizada no Bom Retiro, é uma das que acolhe e ensina essas pessoas. Encontrei aqui com o professor Nelson, o professor Abraão, na sinagoga aqui da Chil da Vila, a oportunidade de estudar, conhecer o judaísmo a fundo e me converter. Eu me sinto inserido na comunidade, eu me sinto identificado pessoalmente com a comunidade judaica, rezando, tendo convívio com os haverim, aprendendo com os professores, e vivendo o judaísmo dentro de mim. Todos eles aprenderam, no curso de conversão, como ter uma vida judaica, como seguir alguns preceitos, como se manter como judeu, mas eles sentiram que faltava mais, faltava ter uma aproximação espiritual maior com o judaísmo, aprender, estudar. Então, esta proximidade que fez com que a gente, aqui no Chil da Vila, acolhesse esse pessoal porque vinham com sede de conhecimento do judaísmo, de aprofundar o seu conhecimento, participar de todas as cerimônias. Nós fizemos, recentemente, um cedre de tubishvat. Então, esse acolhimento tem sido uma das características, hoje, do Chil da Vila. Alguns desses convertidos, assim como outros judeus do mundo inteiro, escolhem recomeçar a vida em Israel, a terra do povo judeu. Esse processo é conhecido como Aliá. O processo de Aliá é uma coisa muito, muito profunda, ligada a cada judeu, a Am Israel Hai. O nosso povo, como diz Teodor Rez, a casa de todo judeu é em Israel. Lá nós vamos poder nos aprofundar em relação à nossa cultura milenar, em relação às nossas tradições alimentares, à questão religiosa, e vamos fortalecer o nosso próprio Estado. Eu estou indo com muita alegria. A tristeza é de deixar os meus haverins aqui. Eu queria levar todos eles, inclusive o meu professor Abraão. O Kerem Lei Eddut é uma das instituições que ajuda aqueles que têm interesse em fazer essa mudança. O Kerem Lei Eddut é uma ONG que trabalha perante as leis israelenses. Ou seja, todo mundo que pensa em voltar para casa e fazer Aliá ir para Israel, tem que fazer todos os passos corretos pela agência judaica, entrar em contato com os nossos representantes, tanto em São Paulo quanto no Rio, e aí a gente sim pode avaliar cada caso e ver qual tipo de ajuda a gente pode dar. Desde ajudas mais logísticas, como a passagem, uma mala extra, ajudas econômicas, tanto aqui no Brasil antes da saída, quanto na chegada em Israel, como uma moradia provisória, ou uma ajuda na moradia, ou ajuda na busca de trabalho. Tudo depende do perfil do Olé, das necessidades e das capacidades que nós podemos ajudar. Nosso querido chefe Breno preparou as clássicas lentilhas de fim de ano na nossa cozinha da Iri Shemami Especial. Chefe Breno, é com você. Oi, Iri Shemami, é o ano novo chegando. E hoje nós vamos fazer um pratinho para a tua ceia de Réveillon. Fácil, rápido, gostoso, diferente. Hoje é dia de salada de lentilhas alemã na cozinha da Iri Shemami. Para preparar a salada de lentilhas, você vai precisar de Uma xícara de lentilhas, uma cenoura picada, Três dentes de alho picados, Uma folha de louro, Uma cebola roxa picada, Salsinha e cebolinha picadas, Três colheres de sopa de azeite, Suco de limão, Duas salsichas de vitela, Dois salsichões com alho, E sal e pimenta do reino. Uma das tradições bonitas que o ano novo tem É a questão da gente comer lentilha, Porque a lentilha parece a moeda, E isso simboliza o dinheiro que a gente espera receber no ano bom. A tradição que eu gosto muito, E todo ano eu invento uma salada nova de lentilha. E essa daqui eu queria mostrar e compartilhar com vocês. Eu tenho lentilhas aqui que eu cozinhei com alho, sal, pimenta do reino, folhas de louro. E quando ela estava quase pronta, não pode deixá-la amolecer muito, Eu pus cenoura picada ou ralada, Porque eu não queria que a cenoura cozinhasse demais. Quase na hora de ficar pronta. Escorri e guardei aqui. Agora, nós vamos temperá-la com limão, Azeite, Salsinha e cebolinha, Sal, E pimenta do reino. Se você gostar, você pode pôr mostarda em pó. É um bom tempero para essa salada. Essa é uma salada que você pode até fazer um dia antes, Ou logo na manhã do Réveillon, Que ela vai pegar gosto e vai ficar muito gostosa. Misturou tudo, Você entra com a cebola roxa. Ela vai dar cor, vai dar sabor. Aqui eu tenho salsicha de vitela e salsichão com alho, Que eu cozi, E cortei em rodelas, Meio diagonais. Vou montar isso num prato bonito, E volto aqui para te desejar Um feliz ano novo. Tá aí, Dishamana. Nossa salada de lentilhas, Para que seu ano novo tenha tantas boedas, Quanto as lentilhas desse prato. Em nome da nossa produção, Do Henrique, do Léo, Do Rony, nosso chefão, Em nome do Mosaico, A gente queria desejar para vocês Um feliz ano novo, Um 2020 repleto de felicidade, De saúde, De muita alegria, E de um monte de programas Da cozinha da Dishamana. Eu te vejo o ano que vem, Em 2020, Na cozinha da Dishamana. B.T. Avon, Feliz ano novo, Até o ano que vem. Nós vamos para mais um rápido intervalo, E a gente volta já já. Nossas famílias, Vindas da Europa e do Oriente Médio, Só se transformaram numa comunidade, Quando inauguraram a Revra Kadisha, E seu primeiro cemitério, O da Vila Mariana. Com isso, Veio a certeza de que poderíamos viver aqui, Como judeus, E dar continuidade às nossas tradições. Quase cem anos depois, O trabalho de perpetuar nossas memórias, Continua. Revra Kadisha, Mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. O Pinata Música de hoje, Traz a Orquestra Filarmônica Jovem de Israel, Interpretando o clássico balé de Romeu e Julieta, De Serguei Prokofiev. Aplausos. 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 Amém. 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 E não se esqueça de interagir com a gente, de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos como Mosaico na TV nessas duas redes sociais. E na próxima sexta, acenda as velas de Shabat às 18h35. E é claro, a nossa sugestão de Kabbalat Shabat é no Beitel, Rua Caçapava 105, Jardim Paulista. O Mosaico fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia de sempre. Shalom, Mosaico. Até o próximo programa. Mosaico. 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 Mosaico.